Em marketplace, falam que estamos em crise, não, estamos na realidade, a realidade é essa, o que vivemos antes era uma crise mental, que fomos todos iludidos que o dólar era dois e que o brasileiro tinha dinheiro para consumir, então, assim, não vamos entender esse momento como um momento passageiro, pode acontecer muita coisa no Brasil, o dólar vai melhorar, sim, mas, cara, esse é o status quo do Brasil, é trabalhar para ser provedor do mundo, não fomos e não temos estruturas econômicas no Brasil, no fundo, no fundo não temos estoque de infraestrutura no Brasil, para que o Brasil seja um país de forte consumo mundial. Então, o que fazer? Como entrar nesse mercado de distribuição global? O caminho...